Olha a caneta brisando! Opa! Aqui no Jogadores em Destaque, o Acabrei, Acabrei, Acabrei. Eu acabei de abrir o meu jogo aqui, então a gente vai ver tudo agora entre nós, tá ligado? Entre eu e você. Então vamos lá, meus amigos, vamos ver o que vem aqui pra gente, tá ligado? Bom, primeiro eu vou pegar, eu vou entrar aqui na minha caixa de recompensa, porque aqui essa semana eu joguei o Open Challenge, né, mano? Pra ganhar algumas coisas aí, vamos ver quanto que a gente ganhou. O que que eu fiz, mano? Eu voltei, cara. Eu voltei. Então vamos lá, pegamos aí 20 MyClubs e 6.000, 7.500, né, que eu peguei mais uma antes ali. E beleza, muito bom. Minha internet hoje deve estar uma benção, olha só. Beleza, meus amigos, então já pegamos todos aqui já. Muito bom, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa caixa de entrada. Deixa eu ver aqui os jogadores aqui. Tá, é a mesma coisa. Vamos ver aqui. No Match Day, Match Day, galera, você é louco, parça. Joguei uma partidinha, passei muita raiva e até parei de jogar. Vamos ver aqui. É 20 moedinhas? Não, 20 moedinhas não compensa, mano. Não vou nem jogar isso aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, meus amigos. Vamos ver o que mais aqui. Open Challenge. A Open Challenge falta finalizar junto com vocês, né, galera? Então amanhã vai sair aí vídeo Open Challenge rumo a 3 milhões de GP, né? Eu sei que estou ligado que vocês gostam. Só quero ver uma parada aqui, galera. Ver qual que é a premiação, né? 25.000 GP? É. Tá bom, tá bom, tá bom. 25.000 GP está ótimo. E acho que é só isso, né, galera? Acho que é só isso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui para a gente. Konami, baraná, nananá, nananá, Uefa, não sei o que. Adivinha, não sei o que. Promoção do quê? Promoção. Adivinhe o vencedor da Uefa, o Euro 2020 Match Day. Olha só. Realizamos uma promoção em que você pode ganhar prêmios por adivinhar o vencedor da competição Uefa Euro 2020 Match Day. Um impressionante total de 100 milhões de moedas MyClub serão divididos igualmente entre o usuário de todas as plataformas. Que acertarem o vencedor. Mesmo que não acerte o vencedor, você receberá 11 olheiros de 5 estrelas como prêmio apenas por participar. Não perca esta chance de encher os cofres do seu clube. Eu achei que ia vir 100 milhões de MyClub pra mim. Caramba, velho. Olha só. Eu achando que ia vir 100 milhões de MyClub pra mim, mano. Tinha ficado até feliz, cacete. Mas beleza, tá bom. Tem uma oportunidade aí pra gente... O que vai acontecer, galera? Vai acontecer o seguinte. Vai haver uma competição e a gente vai ter que adivinhar quem vai acertar, certo? Se a gente acertar o vencedor, vai ser distribuído aí 100 milhões de GP... 100 milhões de GP pra ser distribuído entre todas as pessoas aí que acertarem, certo? Então assim, mano. Pode vir 2 mil MyClub pra cada, 3 mil MyClub pra cada. Pode vir 100 MyClub pra cada. Depende de quantas pessoas, né, tiverem acertado, tá ligado? É tipo um bolão da Mega Sena. É isso aí, galera. Então, pá, bacana, cara. Pelo menos algo diferente veio no jogo, né? Pelo menos isso, né? Então beleza. Acho que é só isso, mano. Tendo novidade. O resto daqui vocês já viram tudo, mano. Vocês já viram tudo nessa bagaça, certo? Então vamos lá, meus amigos. Sem enrolação, hoje vamos ver o que temos aqui de bom. Temos aqui, galera, uma Box Draw, certo? Com o Griezmann. Olha, cara, o Griezmann é um dos melhores jogadores, eu acho, cara. Pensei num cara que tem um chute bom pra cacete, velho. É o Griezmann, mano. Temos aqui o Griezmann, Hazard. Temos aqui o goleirão top demais. Sergio Ramos, Modrici. Cara, da hora, velho. Uma boxezinha bacana, velho. E temos aqui a chance, né, de conseguir o Cristiano Ronaldo agora. 102, né? 101? 102. Acho que é 101, né? Se colocar ali do atacante fica 102, se eu não me engano. Então tá aqui, Cristiano Ronaldo, Colibali. Caraca, mano, que da hora, Colibali, mano. Da Napoli aí, joga muito também. Se a gente conseguir ele, eu vou ficar muito feliz. Então vamos colocar aqui no outro aqui pra gente ver. Temos aqui o Sergio Ramos. É o goleirão aqui. Ah, também temos aqui o João Félix, né, galera? O João Félix, monstro demais. Moleque joga muito. Vai até o nível... Será que aparece o nível dele aqui, mano? Ó, nível 43 ele vai. E aqui a gente pode olhar aqui, galera, ó. Ó, ele já tá bom. Ele já tá bom. Imagine ele upado, né? A galera me perguntou aí, galera. Ô, Negrete, será que compensa a gente gastar moedas MyClub? Cara, eu como criador de conteúdo, eu tenho que gastar, entendeu? Então... E agora você que tá lutando aí pra conseguir moedas MyClub, igual ali no Match Day, que estão dando 20, 20 moedinhas, mano? Não sei, hein? Eu acho que eu daria uma segurada. E temos aqui também os Play of the Week, né? Temos aqui De Bruyne. Temos aqui o... O... Aubameyang, Lukaku. É a mesma coisa semana passada, né? Beleza, galera. Eu vou comprar aqui as minhas moedas MyClub e já volto. Muito bem, meus amigos. Já comprei aqui minhas moedinhas, né? Pra quem fala que eu faço reembolso... Toma, na tua cara, seu otago. Vamos lá, galera. Apesar que reembolso nem existe mais, graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos dar um giro aqui, então. Em busca do Cristiano Ronaldo. Ah, mano. Será que vai vir hoje o Cristiano Ronaldo pra nós, mano? Caraca, eu queria muito, cara. Eu queria muito o Cristiano Ronaldo. Na moral mesmo, velho. Vamos lá. Vamos dar uma penteada aqui no algum MLG. Vou pentear esse... Vamos pentear aqui o... Como é o nome dele, mano? Naigolan. Vamos pentear aqui o Naigolan. Cara, acabei de acordar, então. Tô esquecendo o nome de todo mundo, cara. Vamos lá, então, meus amigos. Beleza, meus parça. Penteadinha básica mesmo. Só pra gente, né? Já não perder muito tempo aqui. E vamos lá. Desde já, já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar, hein, meu amigo? Vamos lá. Quero saber. Vamos lá, meus parça. Vai, Cristiano Ronaldo. Mano, é claro que vai vir da Itália. Eu falei, se... Eu ia falar, se vir da Itália... Vamos! Oh, cadê o óculos da maldade? Caraca, quase que eu esqueci. Mano, hoje eu tô... Hoje eu tô daquele jeito, hein? Galera, hoje eu tô daquele jeito. Tô com o óculos da maldade. Tô com o óculos da maldade. Estou aqui com a minha... Caramba, óculos caindo. Estou aqui com a minha camisa da gloriosa PM do Paraná. Orgulho. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Eu vou até colocar o óculos da maldade aqui já. Que hoje eu tô sentindo que vai vir. Vamos, meus amigos. Vamos. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, neném. E vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, vem. Vem, pezinho direito. Vem. Ô, colibali, hein? Não é. É o Naigolan. Eu acho que é o Naigolan. Só porque eu penteei o miserável e ele veio. Mas tá bom. Eu gosto do Naigolan também. Não é ruim, não. Ele é aquele jogador bem básico. Mas, cara, eu gosto do Naigolan, cara. Desde a época da Inter, né? Acho que ele jogava na Inter de Milão. Cara, o maluco era um monstro. Era não. É um monstro ainda, né? Aí, ó. Bacana. Gostei. Só que o over dele não aumenta muito, não, galera. Não aumenta muito, não. Beleza. Vamos aqui em busca agora do João Félix. Certo? Eu nem lembro, mano, qual que é a camisa do João Félix, brother. Cara, mas vamos aí. Vamos aí. Comenta aí qual que é a camisa do João Félix. Você que sabe. Você que deixa. Bora lá, meus amigos. Vamos lá. Em busca do João Félix. Vamos que vamos, neném. Vem, João Félix. Vem, maluco. Vem. Vem, garotão. Vem, marotão. Vem pra nós. Vem pra nós. Ih, neném. Ih, neném. Camisa 22, mano. 20. Eita, mano. Que cabelinho é esse, mano? Mano, o maluco não tem nem face, mano. Nem face maluco tem, cara. É brincadeira, viu, Konami? Ah, lateral direito, tá bom. Mas, Konami, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Ela tá me dando os piores ultimamente, mano. Olha só, me deu um lateral. Com certeza. Aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá me dando os piores, mano. Não sei o que tá acontecendo, mano. Não sei. De verdade, mano. Ai, Konami. Konami, Konami. Mano, vou pentear o Cristiano Ronaldo agora. Bora lá. Mais uma penteadinha básica aqui, meus parços. Beleza, meus amigos. Já deu aquela penteadinha básica aqui no Cristiano Ronaldo. Não sei se vai dar certo, né? Mano, por favor, cara. Manda o Colibali e o Cristiano Ronaldo. Mano, já tô tranquilo. Não precisa de mais nada, mano. Na moral. Qualquer um dos dois, se vir, já tá bom. O Colibali é um monstro também. Monstro sagrado na zaga ali. Meu amigo, não passa nada, mano. Eu tenho ali normal. Só faltaria destaque. Olha lá. Mais um giro aqui. Vamos em busca desse monstro. Vem. Vem, Cristiano Ronaldo. Vambora. Falar que nem o amigo meu falou aí. Não pode ir com muita sede ao pote. Senão ele não vem. Vamos, garoto. Vem. É o Colibali. É o Colibali. Será? Oculos da maldade, rapaz. Respeita. Colibali 94. Eu não tinha esse monstro. Agora eu tenho, rapaz. Respeita. Só falta o Cristiano Ronaldo agora. Gostei. Gostei, garoto. Gostei, Konami. Obrigado. Ó, ficou com medo também, né? Ficou com medo, né? Cara, eu confundo as webcams, que tem duas agora. Aí tem uma aqui e tem outra aqui, ó. Aí eu fico confundindo essa bagaça. Aí vê que tem hora que eu vou olhar pra cá. Mas tá aqui, ó. Ficou com medo do óculos da maldade e da camisa aqui, ó. Respeita, rapaz. Olha aí, ó. Que bacana. Olha só esse monstro. Olha só esse monstro, neném. Joga muito o Colibali. Comenta aí, galera, qual foi o jogador que você conseguiu tirar, hein? Tamo junto. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais um giro aqui, ó. Nesse daqui da Itália. Se esse vídeo aqui conseguir bater dois mil likes, a gente vai em busca ali aqui do João Félix. Tamo junto? Então toca aqui. É nóis, meu parça. Vamos lá. Vamos dar mais um girinho aqui. Vamos agora pentear o Colibali, certo? Pra vir o Cristiano Ronaldo. A gente penteou o Cristiano Ronaldo e vir o Colibali. Agora a gente vai pentear o Colibali e vir o Colibali, tá ligado? Bora lá, meus amigos. Beleza, então, meus parça. Agora a gente vai em busca agora do Cristiano Ronaldo, né? Cara, eu fiquei sabendo que parece que quando os celulares agora mais atuais, mais recentes, né? Parece que ele ouve o que a gente fala, né? Se você gritar, se você falar aí no teu celular, tipo, sei lá, gilete, parece que se você desligar o celular e abrir de novo e você for no Google, tá escrito lá gilete, tá ligado? Então, mano, será que eles vão me ouvir agora também? Nem que poderiam ouvir eu falando do Cristiano Ronaldo, né, mano? Cristiano Ronaldo. Bora lá, meus amigos. Vambora. Vem, neném. Ah, mano. Vem perninha direita, mano. Já veio o Colibali, mano. Já mitei, já mitei. Vamos lá. Último giro aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que é o outro aqui, velho. A quinta aqui. Ah, o Screamer, né? Beleza. Ah, uma duplinha de zaga boa também. Vamos lá. Último giro, rapaziada. Vamos, Konami. Ajuda o Papai Negrete. Vamos. Vamos. Mano, se vir o Cristiano Ronaldo, eu vou tirar a minha calça aqui ao vivo, hein? Ao vivo não, porque esse vídeo é gravado. Vamos. Vamos, Cristiano Ronaldo. Vamos. Vamos, garoto. Cara, tá difícil tirar o Cristiano Ronaldo. Do 90... É, 102, hein, mano? Caraca, meu parça. Caraca, mano. Ah, veio o Savick, né? Savick também não tá ruim, não. Savick tá bom. Savick é um dos melhores, se eu não me engano, aí. Da Itália, né? Tem um controle de bola muito bom. Beleza. Savick é bom também. Não é ruim, não. Beleza, meus amigos. É isso aí. Apesar que a gente tem mais uma chance, né? O que vocês acham, galera, de tentar querer o Cristiano Ronaldo mais uma vez? Não. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Se bater 2 mil likes aqui, rapaziada, a gente vai mais uma vez em busca do Cristiano Ronaldo e também do João Félix. O que vocês acham? Posso contar com 2 mil likes de vocês? Então toca aqui, meus amiguinhos. Porque vocês são muito tops, cara. Vocês são muito tops. Galera, então vamos lá. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. É muito feliz aí que vai ter vídeo agora a semana inteira, tá ligado? Então fique atento e ative o sininho das notificações. E tamo junto, meus amigos. Ah, semana passada saiu o primeiro ganhador do primeiro gift card aqui do canal. Então fiquem espertos que essa semana vai sair o segundo ganhador. Tamo junto. Forte abraço. Beijo na bunda. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Eu fui. Fui. Tchau.